Música Fala galera, tudo de boa? Aqui tá falando Elbuck e no vídeo de hoje galera vou mostrar pra vocês aí os locais para vocês lerem aí o mangá de Demon Slayer gratuitamente É isso mesmo, você pode aí ler os mangás aí tanto pelo celular quanto aí pelo seu computador ou notebook Enfim, qualquer meio aí que você tenha para acessar a internet você consegue ler o mangá aí gratuitamente E para vocês saberem todos esses locais aí eu peço pra vocês galera ficar até o final do vídeo Porque é uma novidade atrás da outra e obviamente eu vou comentar um pouco aí da terceira temporada E da onde para aí o arco do Distrito do Entretenimento e começa o arco aí da Vila dos Ferreiros Aí que é a terceira temporada de Demon Slayer Então assim galera, eu vou falar imediatamente pra vocês aí que esse arco da Vila dos Ferreiros é um arco galera muito, muito, muito interessante É um dos melhores arcos aí de Demon Slayer Por que galera? No caso aí temos a aparição de dois Hashiras, é isso mesmo, dois Hashiras Tanto o Moishiro Tokito quanto aí a Mitsuri Kanoji, a Hashira do Amor aí e o Hashira da Névoa E galera, não só isso, também teremos a aparição de duas Luas Superiores A Lua Superior de nível 4 e a Lua Superior de nível 5 Bucky, só isso? Não galera, tem mais novidade Infelizmente nesse arco não teremos a aparição de Inosuke e Zenitsu Porque aí eles vão pra uma missão solo E no caso só teremos aí Tanjiro e sua irmã Nezuko Kamado Mas também teremos a aparição galera aí de Genya O irmão mais novo aí do Sanemi Que é o Hashira aí do Vento E galera, esse Hashira pra mim é um dos melhores Hashiras Eu gosto muito, muito, muito do Sanemi Quem leu o mangá aí de Demon Slayer sabe da história desse cara Sabe do que ele é capaz E é um dos meus principais aí personagens Meu principal personagem favorito de Demon Slayer Sim, é um fanboy aí, alerta aqui pelo Sanemi E também conheceremos galera nessa terceira temporada aí Obviamente a Vila dos Ferreiros Onde é feita aí as espadas aí de todos os caçadores de demônio de Demon Slayer Beleza? Eles são basicamente galera, um apoio aí aos caçadores Porque aí sem as espadas eles não conseguiriam aí Estar lutando contra os demônios de igual para igual Então vamos lá, você começa a ler o mangá galera Aí de Demon Slayer Pra continuar a terceira temporada Que foi no final aí da segunda temporada Que vimos a morte da lua superior de número 6 Tanto de Daki como de Giyotaro E terminou aí na reunião das luas superiores A partir do capítulo 98 do mangá Tá ok, Bucky? Quais são os locais aí que eu posso estar assistindo Aí que eu posso estar lendo na verdade aí Demon Slayer a terceira temporada Então vamos lá galera Você pode estar lendo aí Anota tudinho aí galera É no mangá Yabu É isso mesmo, mangá Yabu Que aí é Y-A-B-U Mangá Yabu, tudo junto Só jogar aí galera no Google Que aparece aí esse site Pra você ler o mangá de Demon Slayer gratuitamente O outro também galera gratuitamente É o BR Mangás Outro site aí bastante usado Aí pelos leitores e apaixonantes de anime E o que eu mais recomendo galera A todos vocês aí A Estarem a Lenda é um mangá que eu curto muito O mangá na verdade é um site que eu curto e adoro bastante Que é o Mangalivre.net Galera, pra mim é um dos melhores sites Para você ler aí todos os mangás Não só de Demon Slayer Mas qualquer outro anime Então eu indico pra todos vocês aí galera Mangalivre.net Se vocês tem aí algum site Pode comentar aqui galera nos comentários Se também você tem aí No caso o aplicativo O aplicativo galera Eu achei alguns Mas achei bem fraco Então não quis trazer pra vocês Mas se alguém tem aplicativo gratuitamente Para ler mangá E principalmente mangá de Demon Slayer Pode deixar aí galera Nos comentários Bom galera É basicamente isso O vídeo de hoje que eu quis trazer pra vocês É um vídeo bem informativo Que muitas pessoas Tá me perguntando aí Onde ler o mangá de Kimetsu no Yaiba Porque aqui galera Eu tô trazendo aí O novo quadro do canal Que é continuando anime Através do mangá Eu já trouxe aí O primeiro episódio Da terceira temporada De Demon Slayer E essa semana Eu ainda vou trazer galera O segundo episódio Da terceira temporada De Demon Slayer Então Fiquem todos aí galera Atentos Beleza? Galera Aqui embaixo Do lado aí do like E do lado de compartilhar Vai ter um coração Com um cifrão escrito Obrigado Lá você pode doar Várias ofertas Aqui para o canal Seja de 2 reais Ou de 100 reais Galera Não importa o valor Vai estar aí Me ajudando Bastante Ajudando o canal A bastante mente Eu trazer mais vídeos Para vocês Melhorar mais Meu conteúdo Melhorar tudo Que eu faço Aqui pelo computador E pelo celular Porque é isso Que eu faço Com meus vídeos É por um computador Notebook velho E por um celular velho Que esquenta Até um ovo frito Se eu deixar ele Utilizando aqui Beleza? Mas no mais galera É isso E obviamente Eu peço desculpas Para as pessoas Que eu não consigo responder Galera Que é muita Muitas pessoas Já batemos aí 3 milhões De visualização Em todos os vídeos Aqui no canal Do Bucky Eu agradeço A todos vocês E vamos bater aí Logo logo 30 mil inscritos Já estamos aí Com quase 28 mil Galera Vocês são demais Sem você Eu não seria nada O canal do Bucky Não seria nada Beleza? Antes de encerrar Galera Eu quero mandar um salve Para algumas pessoas Que comentaram aí No meu vídeo anterior Um salve aí Para o Mesha X Para o Rodrigo Ribeiro Para o Delta Zone Para o Kyojuro Renguku Para o Inosuke Drive Para o meu amigo aí Tissu Ginuto Lof Para o meu amigão Gabriel BR Para o Tyson Andrade Para o Adailton Alves Para o Doma Para o Ghost Para o Bruno Guedes Para o Leo Para o Itachi HX Play Para a Isa Para a Cura Para o Anderson Constantino Para o Guilherme Trindade E o último aí ZMN Samp Um abraço E um salve Para todos vocês Galera Se vocês querem um abraço E um salve aí No próximo vídeo É só comentar qualquer coisa E colocar uma hashtag Canal do Bucky Nem que você comente assim Demon Slayer Terceira temporada Espero por você Hashtag Canal do Bucky Beleza galera? Então no mais é isso Eu agradeço novamente A todos vocês E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo E tchau tchau